o rapaz, olha aí gente, nasceu ontem o bichinho aqui, olha que ele tá cuidando aqui, é bonitinho rapaz e aí Gui, cuida dela, a mãe dela aqui, a mãe dela aqui, ela tá com ciúma aqui, relaxa, tô só fazendo carinho aqui nele aqui, é macho é? é macho rapaz, olha bonitinho, olha aí, tu falou o que mesmo, que aqui é o que mesmo? é o vaqueiro, o vaqueiro lá vai, o jegue da fazenda rapaz é o jegue da fazenda, que ainda vai ajudar muito aqui Pio, né rapaz, tem que carregar a capinha lá de baixo, o capinha é o peixe da peste eita, seu futuro, carregar a capinha aí, viu? é bonitinho, olha, o vaqueiro, aquele Pio aqui com o cavalão bonito é, tá aguinho ali, aí tá certo, caralão bonito, coisa boa no sítio, sítio posse, perdejante, pernambuco aqui ó, bom animais viu, poço artesiano, pasto, quer dizer, não falta nada aqui para os animais aqui, viu? ô rapaz, bonitinho e que bom viu? e que bom e que bom e que bom e